Cadê o cara? Ele tá de máscara, se pôr. Sô botando? Ele tá de máscara. É, é... Ele tem quase as máscaras, filho de uma puta. Ele é preso. Ele tá debaixo da terra. Não, não, transpõe. O bicho é esperto, né? Nossa, mano. Ui, o aleatório se lascou, pontão. Quitou. Perdeu a... A vitória. Pinei muito, hein? Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa.